Boa noite, Jesus. Que bom ter você, amigo. Que bom ter você aqui, amiga. Espero que o seu dia hoje tenha sido um dia florido. Espero que hoje você tenha tido uma excelente notícia. Que você tenha recebido um aumento aí no seu emprego. Ou que você tenha feito, assim, vendas extraordinárias. Que você tenha vendido em um dia aquilo que você provisionou vender no mês inteiro. Eu espero que a sua pele esteja sem espinhas. Que os pés de galinha desapareçam. Eu espero que o seu dia, assim, tenha sido tão maravilhoso. Que você esteja com um sorriso de orelha a orelha. É o que eu desejo, né? O que eu espero pra você e pra mim também, viu? Claro, pra você sempre. Mas pra mim também, a gente deseja dias melhores. Dias de alegria, dias de paz. Eu fico imaginando o que significou pra Europa ou pós-guerra, né? Dias de paz. Você poder ir e vir sem medo de uma bomba cair em cima de você. Uma bala perdida atravessar a sua cabeça. Tempos de paz. Parece que a gente só valoriza depois que perde, né? Como é bom tempos de paz. Eu espero que você esteja tendo um tempo de paz. Mas, talvez não, né? Talvez não. Talvez eu tô todo empolgado aqui. Você deve estar pensando assim, nossa. Eu também queria, mas o meu dia foi péssimo. O meu dia foi terrível. Às vezes é terrível porque ele é mais um dia igual a tantos outros. E você não aguenta mais a vida que leva. Às vezes parece que você levou uma surra. Você tá em casa, assim, um bagaço. Às vezes você teve uma notícia ruim. Às vezes uma pessoa ruim entrou na sua vida e não quer sair. Eu não sei o que você está vivendo. Como você tem encarado a vida. Mas aqui nesse canal, de uma maneira assim tão singela, simples, humilde. Eu quero ajudar você na sua caminhada até a eternidade. Então, se você sente-se acolhido aqui por esse canal, inscreva-se, ative os sininhos das notificações pra você ser lembrado. Esse canal tem por objetivo abençoar você. Cuidar de você. Eu espero que isso esteja acontecendo. Não por causa do canal, mas é porque nesse canal você sempre vai ter leitura bíblica. Você sempre vai ter orações. No final, aqui eu quero orar por você. Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui o seu pedido de oração. Tá bom? Eu quero orar por você. Sempre deixa o seu pedido de oração aqui. Eu quero te perguntar, você já foi injustiçado ou injustiçada alguma vez na sua vida? E isso magoou profundamente você? Porque pequenas injustiças, elas não são agradáveis, mas a gente consegue superar. Mas e as grandes injustiças? Eu gosto sempre de dar exemplos aqui pra você, mas hoje eu não vou dar. Mas eu quero dizer pra você que eu já fui muitas vezes injustiçado. Porque eu não quero ficar remoendo e tratando de coisas, pessoas, assim, mas... Quantas vezes, quantas vezes a injustiça bateu a minha porta? Quantas vezes eu vi o errado prosperar e eu, em silêncio, escolher não me defender? Tem gente que gosta de se explicar, de se defender. Eu prefiro que o tempo e a vida fale por mim. Se a pessoa tem dúvidas em relação a mim a ponto de eu precisar explicar, a minha explicação não vai adiantar. Quantas vezes eu ofereci o bem e me pagaram com o mal? Quantas vezes eu escolhi falar bem e só falaram mal de mim? Mas eu também sei que essa não é a minha experiência única. Provavelmente é a sua também. Mas a gente precisa tomar algumas decisões na vida, né? Eu prefiro ser injustiçado do que promover a injustiça. Eu prefiro que falem mal de mim do que eu sair por aí falando mal dos outros. São escolhas de quem a gente quer ser. São escolhas que eu e você precisamos fazer. Então, amigo, você foi injustiçado ou injustiçada está sendo nesse exato momento? Você pode perder um emprego, perder uma grande oportunidade, perder uma venda, não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você ler a Bíblia mais, você será melhor consolado. Você será melhor acolhido espiritualmente quando você lê mais a Bíblia. Aqui nessa terra, amigo, esqueça, tá? Vamos sofrer injustiças. Mas, embora eu não possa evitar que a injustiça chegue até a minha vida, eu posso determinar que eu não serei injusto com os outros. Você entende? Esse é o cristão. O cristão prefere apanhar do que bater. Um cristão prefere coisas que o mundo não prefere. A gente prefere que batam na gente do que a gente bater. A gente prefere ser perseguido do que perseguir alguém. Se você é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã que luta contra a natureza pecaminosa para seguir o exemplo de Cristo e se tornar um mini-Cristo, porque isso que significa a palavra cristão, pequenos cristos. Se você tem esse objetivo, ah, meu amigo, então a gente não bate. A gente não critica, a gente não fala mal, a gente não destila ódio, a gente não alimenta fofoca. A gente tá nesse mundo aqui, mas não é daqui, não. Então, enquanto tá aí, o povo se matando pra tudo quanto é lado, sabe o que eu e você fazemos? Nos calamos, observamos e intercedemos e oramos. Eu não sei se você já reparou isso, quem sabe em algum momento até faça um vídeo sobre isso. Mas como a disputa política no Brasil destruiu os evangélicos. Você viu o que os políticos fizeram com a gente? Nos sequestraram e nos colocaram pra brigar uns contra os outros. Você não percebeu, não? Não importa se você é de direito ou da esquerda, estão usando você. E líderes religiosos nos usando juntos, hein, para os seus interesses políticos. É triste, triste a situação. Todos disputando o voto. Todos querendo que os evangélicos votem em bloco. Amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Você nunca vai me ver pedindo voto pra ninguém. Você nunca vai me ver orientando o seu voto. Sabe por quê? Porque você não precisa de mim pra isso. Você é inteligente e Deus vai conduzir você. Agora você acha certo eu usar minha influência espiritual para promover política? Eu não sou contra a política. Pelo contrário, ela é fundamental. As políticas públicas são fundamentais pra diminuir o sofrimento do povo. Mas daí, a eu influenciar para candidato A ou B, não vejo que esse seja o propósito da igreja, nem o propósito dos líderes espirituais. Confesso a você que quando eu vejo qualquer padre ou qualquer pastor amando um candidato e odiando o outro, eu fico triste. E eu pergunto, mas cadê o evangelho? Por que tanto ódio com pecadores? Jesus amou os pecadores, né? Aliás, Jesus trouxe corruptos corruptos para dentro do seu círculo íntimo, como por exemplo, cobrador de impostos Mateus. E o amou. E ele também trouxe um zelote, que era um indivíduo que acreditava que o estabelecimento do reino de Israel se daria por luta armada. e ele traz para dentro dos seus para dizer assim, ó, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. O meu reino não é desse mundo. Então, amigos, sabe, eu e você precisamos espiritualizar a nossa vida. Nós não pertencemos a esse lugar. Esse lugar aqui, amigos, sempre haverá injustiças, infelizmente. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E muito em breve ele voltará a essa terra. E é nisso que eu e você devemos nos apegar. Muito em breve estaremos em segurança, estaremos em paz. Estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Querido, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua vida, me permita agradecer antes de orar a todos os membros do canal que têm dado suporte, a estrutura para que ele funcione. Se você quiser conhecer melhor o projeto desse Clube de Benefícios, seja membro. Eu vou deixar um videozinho azul, rapidinho, para você entender o projeto. Seja membro. Clique ali, assista. Participe você também. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos juntos orar ao Senhor. Ponduzo, Pai, obrigado porque o Senhor é justo. Obrigado porque a injustiça terá fim. Obrigado porque o Senhor permanecerá conosco. Obrigado porque não precisamos temer nada nem ninguém. Colocamos nossa vida em tuas mãos agora, Senhor. Salve-nos para o teu reino. Permaneça ao nosso lado. Olha para nós com carinho, com amor. E ajude-nos a vencermos nesse mundo tão triste e difícil. Nos dá uma boa noite. que possamos descansar agora e que amanhã estejamos na tua companhia o dia todo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.